Um dia depois de passar em primeira votação no legislativo estadual, o projeto do judiciário que reajusta as custas processuais recebeu protestos hoje. Um grupo de advogados pressionou os parlamentares a mudar a proposta. Antes da sessão começar, os advogados já ocupavam a galeria do plenário. Faixas de protesto foram colocadas para pressionar os deputados. Era uma tentativa da OAB de reverter a situação sobre o projeto do Tribunal de Justiça que foi aprovado em primeira votação na sessão de ontem. O presidente da entidade afirma que a proposta de aumentar os custos processuais dificulta o acesso das pessoas à justiça. A OAB não quer modificar todo o projeto. O que a OAB quer é diminuir o valor das custas para proporcionar a classe média salariada de baixa renda que tenha mais facilidade de acesso à justiça. O juiz que participou da elaboração do projeto para o tribunal rebate. Eu não tenho essa visão. Primeiro porque nós não alteramos o sistema de justiça gratuita, não alteramos o sistema dos juizados especiais. Essas pessoas continuam beneficiadas. 50% das nossas ações cíveis são de justiça gratuita. 99% das nossas ações criminais são de justiça gratuita. A pessoa não paga custas ao final porque são pessoas pobres. Então não há essa alteração. A expectativa era que o projeto voltasse ao plenário hoje para a segunda votação, mas não foi o que aconteceu. O projeto só entraria na pauta de hoje se houvesse uma solicitação de um dos líderes ou das lideranças partidárias. E como isso não foi feito, então ele vai seguir a tramitação normal de acordo com o regimento. O projeto não está tramitando em regime de urgência. Depois da primeira votação, o texto está sendo analisado pelas comissões de mérito. A previsão da mesa diretora é de que a proposta vá à segunda votação apenas na semana que vem. Para os deputados, o encaminhamento nas comissões não deve alterar a situação atual do projeto na casa, que até o momento não recebeu nenhuma emenda. Ou seja, mudanças na proposta só seriam possíveis a partir de agora se as alterações fossem sugeridas pelo próprio Tribunal de Justiça.